O corpo, a morte leva, a voz some na brisa, a dor sobe pras trevas, o nome a obra imortaliza. A morte, desde o espírito, a brisa traz a música, quem na vida é sempre a luz mais forte, ilumina a gente além da morte. Vem a minha música, vem no ar, ouve de onde estás.